e fala galera do YouTube beleza Evandro Santos na área canal vendo na roça se inscreva deixa seu like compartilhe galera eu estou hoje aqui em cima da barcaça né como você já conhece essa barcaça tem vídeo aí e hoje eu estou aqui com o fruto Ourocum né muita gente já conhece outras pessoas creio que talvez não conhece né Ourocum é um fruto tropical da América usada no Brasil por índios né eles usam esse Ourocum como tinta corante como tinta natural para se pintar enfim os índios usam muito e também essa esse fruto é usado na na cumulária né tempero de comida enfim e também na saúde eu não sei assim mas a mana explicar para vocês exatamente o que faz na saúde mas se vocês dão uma pesquisada no Google aí vocês vão entender melhor para que serve né esse Ourocum aqui na minha região Baçu da Bahia a única é exclusividade que nós fazemos com ela é o é o tempero né para dar é o tal do coral né corante a gente extrai da dela aqui eu pego aqui para vocês verem a gente tira ela aqui e faz o processo e faz o colorau né que é o tal do corante e para usar no tempero né fazer tempero em comida e essas coisas mas se você for a fundo aí no Google vocês vão entender que ela serve na área da medicina também os índios usa muito para se pintar e para fazer pintura né E aí isso é um vídeo curto não tem muita coisa para falar esse canal vendo na roça estão mostrando para vocês aqui né a pequena colheita de Ourocum e tá aí para quem tiver mais interesse em saber o que é que é Ourocum para que serve como que é usado eu vou deixar na descrição e na descrição desse vídeo eu vou deixar né escrito algumas coisas a respeito deste Ourocum para vocês ter uma ideia melhor tá bom gente é isso canal Vivendo na roça Evandro Santos deixando para vocês aqui mais um vídeo curto né mostrando Ourocum pode ser galera que depois eu mostro outro vídeo cadê ela já tirada né ela já tirada aqui na hora de fazer Ourocum né aí ela serve também para vender galera a gente vende também hoje 2022 nós estamos hoje em dia 24 de fevereiro o quilo tá aí entre 9 e 8 reais o quilo né não é dessas cascas não tá é só desse dessa semente aqui tá em média de 7 8 reais o quilo dessa semente tá bom então é isso galera valeu um vídeo curtinho para vocês curtir aí e compartilhar esse conhecimento e eu vou deixar deixar na descrição para vocês falando um pouquinho mais lá dando uma explicação melhor para vocês entender o Ourocum né ela solta uma tinta vermelha tá bom valeu galera muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí